Um cara foi preso por tentar matar um desafeto no mês passado na Zona Norte de Teresina. O caso ocorreu após o suspeito se envolver em uma briga de trânsito com a vítima. Chico Filho traz a informação na tela do pancadão. Decola, Chico! Gustavo Silva foi preso por força de um mandado de prisão preventiva depois de uma investigação policial por tentativa de homicídio ocorrido em 31 de maio deste ano. É que Gustavo tentou matar outro homem depois de uma briga de trânsito na Zona Norte da capital Teresina. Segundo com o que foi relatado pelo motorista vítima de Gustavo ao registrar o boletim de ocorrência na delegacia de número 9 do bairro Mocambinho, Zona Norte de Teresina no dia do crime ele e Gustavo tiveram uma discussão no trânsito. O Gustavo, inclusive, estava acompanhado da esposa. Depois que os dois tiveram um bate-boca, cada um foi embora. Só que ao chegar em casa, o Gustavo deixou o carro, a esposa pegou a moto e uma arma de fogo. E andou por diversas ruas na intenção de encontrar o motorista com quem ele tinha acabado de discutir na rua. Desta forma, a polícia entendeu que Gustavo saiu de casa armado na intenção de matar. Segundo o acusado, eles tiveram uma discussão de trânsito. Ele alega que a vítima tinha lhe ameaçado. De antemão, ele pegou o veículo dele, deixou a esposa e o filho em casa, pegou a arma de fogo de posse de uma moto e foi atrás da vítima. Localizou em frente ao hospital do Buenos Aires e efetuou dois disparos contra a vítima, que um disparo acertou na sua perna. E aí a vítima foi até o DP, pediu o exame de corpo de delito e o delegado representou pela ocorrida. Foi em frente ao hospital do Buenos Aires, na Castelo do Piauí. A tentativa de homicídio foi registrada por uma câmera de segurança. Veja no vídeo que Gustavo aparece na imagem, já pilotando a moto pela avenida principal do bairro Buenos Aires, zona norte da capital Terezina. Ao ver o carro da vítima, Gustavo reconhece. Ele volta e passa bem ao lado para ter a certeza que o alvo estava dentro do veículo. Depois, ele retorna. E quando a vítima sai do carro e caminha em direção ao outro lado da avenida, Gustavo saca a arma e dispara duas vezes. O homem foi atingido com um tiro na perna. Após disparar duas vezes contra a vítima na tentativa de homicídio, Gustavo foge. Durante o trabalho investigativo, a polícia descobriu que Gustavo participou no passado de um crime de homicídio e ainda responde a outros tipos de crimes. É um indivíduo perigosíssimo. Ele responde a um homicídio, participação de homicídio, responde a roubo, responde... É uma intensa ficha criminal. E responde também a receptação. E agora a tentativa de homicídio. Pois é. Então, parabéns para você que é criminoso aqui no Brasil. Você está de parabéns. Você é... Não. Você que é criminoso no Brasil, você é o cara. Você tem morte nas costas. Você tem passagem por coisa. Tem passagem por causa de coisa. E você está solto. Uma salva de palmas para os bandidos. Por favor. Parabéns, bandidos. Parabéns. Mais uma salva de palmas para os bandidos. Uma salva de palmas para o crime. Tem vaia aí? Tem vaia? Tem? Tem vaia não? Tem não? Bota vaia nesse computador aí que eu quero mandar vaia para os deputados federais, senadores da República, deputados do Congresso. Vaia para vocês. Porque é o bandido que está com tudo. Como é que a pessoa tem... Tem não sei quantos processos e está solta. Para. Uma salva de palmas mais uma vez para o crime no Brasil. Estão de parabéns, viu? Vocês são os caras mesmo, pô. Não, parabéns. O cara tem passagem por isso, por aquilo e está solto. Se eu escolher uma ação, esse país, rapaz, esse país está totalmente fora do prumo. Esse poder judiciário aí, soltando bandido à torta e à direita. O cara que devia estar preso está solto, está tomando cachaça, está usando droga, está vendendo droga, está roubando carro, os bandidos estão tudo bem no Brasil. Quem está ruim somos nós, estamos na mira dos bandidos. Quem está bem são os bandidos. Nós é que estamos ruim. Estamos na mira do bandido, na mira do tráfico de drogas, na mira do ladrão de carro, de moto. Nós estamos na mira desse povo. Então quem é que está com tudo? É o povo ou é o bandido? É o bandido! Parabéns, bandido! Parabéns! Parabéns, bandido! Parabéns, porra! Parabéns pra vocês, caramba! Parabéns, porra! Estão de parabéns! Quem está ruim somos nós. Nós estamos ruins. Nós estamos presos dentro de casa. Nós não saem com medo de bandido. Nós não saem com medo de ser morto. Nós não saem com medo de roubarem a moto, roubarem o carro. Nós estamos lascados. Se é pra vocês aí do Congresso Nacional, prestarem atenção, vocês 500 e tanto deputados, no que é que vocês estão transformando o bandido. A culpa é de vocês. Vai aqui, vai aqui. Pode quem quiser me processar. Eu tenho advogado, é pra isso mesmo. Vocês aí, vocês mereciam ser processados pelo que está acontecendo no Brasil. Vocês não têm coragem de mudar o Brasil. Vocês, deputados, senadores, ficam nadando em berço esplêndido e a gente se lascando num país de verdade, culminando com o crime. O cara aí, ó, vai dar... Ah, porra! Não é só ele não, rapaz. Tem muito bandido que hoje vai tomar cachaça, vai fumar droga, vai vender droga, vai roubar carro, entendeu? Numa boa. A polícia aprende pra lei brasileira soltar em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas. Pode falar. Quer falar aqui? Roberto, hoje os presídios no Piauí estão em uma hiperlotação. Você acredita que são um pouco mais de 3 mil vagas? Pois existem 214% a mais da taxa de ocupação. Ou seja, os presídios estão completamente abarrotados. Super lotados. Está aí a informação do Wesley Salles. Os presídios estão abarrotados. Tem que construir mais presídio. Até mesmo porque esses presídios, eles estão em falência, viu? Falência. Falência. Essa é a verdade. Até 2025, a previsão da Secretaria de Justiça é abrir mais 1.138 vagas no sistema. Pois é. E aí é o seguinte, ó. Tem que construir novos presídios pra poder colocar tanto criminoso. Tanto criminoso que devia estar preso, que deveria estar no sistema prisional. Mas não está. Mas não está. Sabe por quê? Porque a justiça e a lei são cheias de brecha. Solta mesmo. Solta mesmo. E esses advogados aí, porta de cadeia, estão soltando muito bandido. Então eles estão fazendo o quê? A lei, né? Tem cara que vai pra porta de cadeia só esperar o bandido. E aí? Qual é a bronca? Qual é a bronca? Não foi isso aqui. Pô, então bora, 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 bora. Aí o cara acha a brecha fazer o quê? A profissão dele é essa, né? Ele estudou pra isso. Ele acha uma brecha. Solta o bandido. É ou não é? É, porra. Tu acha que a culpa é do advogado? A culpa é do juiz? Eles estão fazendo o papel deles. Dentro desse teatro da vida que tá acontecendo aí no crime. A culpa é de quem faz as leis, rapaz. Que não quer mudar essas leis do Brasil. Vocês são culpados. Vocês aí do Congresso. Ninguém tem coragem de falar isso. Porque esses congressos aí, eles são deuses. São barões e baronesas desse país que tá afundado na criminalidade, pô. Te falar, viu? O que foi, Lárcio? Tô falando a verdade, fica com onda. Faz só o teu. Pelo amor de Deus. Olha aí, bota vaia, vaia. Vaia para os políticos brasileiros que são responsáveis pela legislação. Legislar. Fazer leis, né? E aí, bota. E aí, bota.